Amigo, estou aqui Eu vim orar por você Eu sei o que tens passado Sofrendo na solidão Amigo, estou aqui Eu vou orar por você Vou pedir ao Senhor que te ajude Mas eu vou orar por você Eu vou pedir ao Senhor Mas eu vou pedir ao Senhor Que te ajude, que te dê forças Mas eu vou orar ao Senhor Eu vou pedir ao Senhor Mas eu vou pedir ao Senhor Que te ajude, que te dê forças Mas eu vou orar ao Senhor Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Vou pedir ao Senhor Amigo, estou aqui Que te ajude, que te dê forças Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Vamos juntos orar ao Senhor